Como está a sua cabecinha, a sua mente, o seu coraçãozinho, as suas tensões, o seu estresse? Ixi Maria, é muita coisa, né Josi? É muita coisa. E nós aqui do Ocidente, parece que sofremos mais que as pessoas lá do Oriente. Eles sofrem com outras coisas, coitado. Tem um determinado lado lá que é complicado. Mas na Índia, no Japão, na China, eles têm um outro jeito de olhar pra si, pra sua mente, pro seu corpo, entender que a nossa mente está ligada com o nosso físico e muitas doenças que a gente acaba desenvolvendo fisicamente, vem desse estresse, desses medos, dessas tristezas, enfim. Aqui na Personal Físico, a gente vem toda semana dar dicas pra vocês, conversa, a Josiane Barros, que é fisioterapeuta, educadora física, conversa, explica tudo sobre lesão de coluna, do corpo, joelho. Mas ela tem aqui, na clínica, a medicina chinesa, porque ela entende essa ligação, né? Sim, com certeza. Eu fui buscar fazer especialização em medicina chinesa. No começo, o meu foco, como eu fiz muitas especializações em coluna e dor, então o meu foco era esse. Vou me especializar em acupuntura pra me auxiliar nos meus tratamentos combinados e tirar o paciente desse processo inflamatório mais rápido. E é isso que ela faz. Então, assim, na dor, ela é campeã em resolver as dores das pessoas, principalmente agudas, até porque pelo número de terminações nervosas que ela consegue recrutar, mandando uma informação pro Sistema Nervoso Central, porque a medicina chinesa a gente introduz agulha como um todo, né? É um agulhamento profundo. Então, o resultado é muito mais rápido. E aí, eu descobri, ao longo dos 3, 4 anos que eu fiz, conhecendo a medicina deles, conhecendo a cultura deles, que tudo está ligado, né? Que a cabeça manda no corpo. Então, a medicina chinesa, oriental, eles têm... Ela é milenar, né? Tá mais de 15 mil anos em estudos avançados. Eles tratam sempre a pessoa como um todo. Então, todos os pacientes que me procuram, até porque a proposta da clínica, né? É trabalhar em cima de dor, eles vêm buscando a dor. E aí, quando chega pra primeira consulta e avaliação, eu faço na consulta a avaliação de RPG, que é postural, de quiropraxia, que é de movimento de coluna, e finalizo com a de acupuntura. E aí, a pessoa se pergunta, nossa, eu tô com uma crise de ciático, com o inflamado da hernia de disco, por que ela tá perguntando sobre a minha parte emocional? Se eu tenho insônia, se eu sou ansiosa. A gente busca saber o tipo de insônia que é. Então, assim, não é o mesmo tratamento pra todo mundo, como a gente tá acostumado a ver aqui no Ocidente, é o mesmo remedinho pra todo mundo, não. Que tipo de insônia que é a sua? É uma insônia que você demora pra pegar no sono? Pra mim, tem um significado. Uma insônia que eu deito e fico com um pensamento excessivo na cabeça, com excesso de preocupação, é uma insônia pela deficiência de um órgão que é responsável por isso. Se eu tenho deficiência nesse órgão, eu vou gerando deficiência em outros, porque na medicina deles é o todo, é tratar o organismo como um todo, priorizando a mente, que é o equilíbrio da parte emocional, que vai refletir no nosso corpo. Ou se é uma insônia que eu deito, durmo muito rápido, e tenho um sono muito agitado, no sentido de qualquer barulhinho me acordar. Já é outro significado. Dali ele me deu uma resposta, eu já vou acertando as próximas, eu vou afirmando o que ele tem. As pessoas ficam, nossa, como você sabe? Porque é tratar o todo. Porque até mesmo pra gente resolver uma dor, a gente tem que buscar o foco dela. Ela tem 50% de foco numa causa mecânica. Tá na coluna, tá no joelho, tá no ombro. Mas desenvolveu através... Só que essa dor, ela é potencializada dependendo do meu desequilíbrio energético, das minhas emoções. Então tem que tratar o todo. Um exemplo fácil das pessoas entenderem, a acupuntura, ela é muito rica em solucionar a fibromialgia. E a nossa medicina, ela diz que a causa da fibromialgia, a gente não tem ainda essa causa, cientificamente falando. A gente sabe que ela gera muitas dores musculares, o paciente tem mais de 18 pontos positivos, pontos gatilhos no corpo inteiro. Tem outros sintomas associados. E o tratamento, a gente sabe que atividade física, aeróbica, ajuda até pela questão hormonal, pela liberação dos hormônios de prazer. Mas dizer que existe uma causa específica, a gente fala o quê? Que é uma causa emocional. E aí a gente entra com a acupuntura, tratando tudo, descobrindo o foco daquela emoção, que está refletindo nesse estresse, nessa ansiedade, que está dando uma contratura muscular nesse corpo inteiro, pronto, a pessoa começa a responder. Então, ela é muito rica em tratar depressão, insônia, ansiedade, tristeza, síndrome do pânico e as dores. Ela é completa. Eu acredito totalmente nisso. Por isso que a gente quis abordar isso com vocês. Vocês sabem disso. A gente fala tanto no programa com outras pessoas que também acreditam nessa influência que vem totalmente das nossas emoções. Então, olhem para você como um todo mesmo. A gente não é um pedaço de braço, de ombro, de lombar. Nós tomamos a nossa caixinha que comanda tudo.